Saindo do Brasil e indo lá para a Índia, presos todos os suspeitos de estupro coletivo contra a brasileira. Essa informação foi confirmada pela polícia da Índia. No total, oito criminosos foram detidos pelo crime contra a influenciadora digital. Todos os suspeitos de envolvimento no estupro coletivo contra a turista brasileira Fernanda Santos na Índia foram presos. Informação que foi confirmada nesta terça-feira pelo superintendente da polícia indiana. Crime que aconteceu na última sexta-feira lá no distrito de Dunka. A gente lembra ela, Fernanda, que estava com o marido, os dois que percorrem o mundo. Ela é uma influenciadora digital, o marido também. Os dois percorrem o mundo em moto, viajando o mundo, estavam na Índia, iriam parar nesse acampamento. Acabou acontecendo então esse incidente, enfim, essa tragédia com ele, que acabou sendo bastante ferido, e com ela que foi estuprada, enfim. Uma triste história que ela acabou relatando então nas suas redes sociais. Os oito suspeitos foram presos e vale destacar que o crime de estupro lá na Índia, ele leva inclusive a pena de morte. Isso que foi determinado há pouquíssimo tempo lá na Índia, depois de um crime bárbaro que aconteceu lá na Índia contra uma outra moça. Vale lembrar também que o crime que aconteceu com uma brasileira, logo depois que aconteceu com ela, aconteceu com uma outra moça lá na Índia também um outro estupro. 24 horas depois de Fernanda Santos ter sido estuprada, o jornal Times of India relatou que uma outra turista também foi estuprada por seis homens que a atacaram em um ônibus em Nova Delhi. Então a gente viu aí que infelizmente é bastante comum lá na Índia. Fernanda que teve então a coragem de contar a sua história aí nas redes sociais. Os oito suspeitos foram presos e a gente acompanha esse caso para saber como vai ser a punição desses oito suspeitos lá na Índia.